Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos fazer uma rosquinha muito gostosa e econômica. Aqui eu cozinhei três batatas inglesas, tá? E aqui tem uns 700 gramas de mandioca. Vamos amassar pra nós estar fazendo a rosquinha. Eu vou amassar enquanto está quente, cozinhei, vou amassar enquanto elas estão quentes e volto pra mostrar, tá? Prossegui. Ó gente, aqui eu vou pôr uma colher de margarina, eu falo manteiga, mas porque eu esqueço, né? Margarina. Aí, ó, está aqui, só vou dar uma misturadinha, amassei bem, como vocês viram. Eu deixei até uns pedacinhos da mandioca aqui que eu gosto, mas pode amassar até do jeito que você gosta. E tempera a gosto, tá bom? Aqui eu vou colocar alho em pó e já cozinhei com sal. Um pouquinho de sal. Aqui eu vou colocar o alho em pó. Eu gosto mesmo de pimenta do reino, mas não pode pôr em caldas de criança. Mas o alho faz a diferença. Pode pôr cheiro verde. Tempera é como você gostar, tá bom? Então aqui... Não pode usar cheiro verde por causa da criança. Passa aqui, 150 gramas de presunto. Pra gente misturar na massa. Aí vamos amassar. Tudo agora. Misturar aqui, vou dar uma amassadinha e volto, tá ok? Ó gente, aqui tem 3 colheres de amido de milho, tá? Vamos colocar. Pra dar uma consistência maior, tá bom? Vai ficar ótimo. Com uma boa consistência. Isto. A massa ficou assim, gente. Olha. Eu acabei colocando uma luva, tá? Minha mão é... É quente, acaba amolecendo a massa. Então aqui eu polvilhei uma farinha também, ó. Vamos. Vai ficar bem retinha. Ou você pode cortar igual o nhoque. Ou fazer rosquinha ou palitinho. Você que sabe a maneira que você quer enrolar. Eu vou fazer essa rosquinha só pra mostrar o modelinho, tá bom? Aqui. Vamos dar assim aqui. Vamos aqui. 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 E essa aqui. Pode fazer até maior. Ficou os pedacinhos, mas ela não vai ficar... Aí, ó. Vai ficar assim. Essa trancinha. Mas pode fazer assim, ó. Pode fazer assim. Eu não gosto de pôr nada dentro, não. É só mesmo esses produtos. Aí, ó. Eu vou fritar só pra vocês verem como ficou, tá bom? E volto. Oi. Voltou. Eu voltei. Eu fritei. Aqui ficou nossos aperitivos. Olha que delícia. Aí você pode fazer todos os formatos. Eu fiz formato de coxinha. bolinhos de queijo. Bolinhos de queijo. Caracol. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Olha e não esqueça de compartilhar. Beijo. Tchau. 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 Tchau.